Olá meus queridíssimos arteiros e arteiras, no vídeo de hoje nós vamos desenhar uma bela da velha fera no estilo shib, do jeitinho que vocês gostam de fazer e eu vou ensinar num passo a passo muito simples e fácil de fazer vamos começar então? vamos começar com o nosso círculo, sempre iniciando com o círculo em seguida vamos dividir ao meio, na horizontal e depois entre o meio e o final do círculo mais uma vez para a gente marcar os olhinhos agora nós vamos dividir na vertical, ao meio do nosso círculo, passando um pouquinho mais ou menos até aqui e fechamos em volta, formando o rostinho dela aqui nós vamos fazer as bochechinhas da nossa bela então ela vai ficar mais ou menos nesse formato, gente aqui depois a gente vai ajeitar vamos começar com os olhinhos? uma curvinha para cima fazendo aqui um meio círculo deste lado e deste lado aqui também, deste outro lado deixando um espacinho para a gente fazer o nariz depois aqui nessa parte a gente vai deixar levemente curvado aqui e neste lado também acho que aqui ficou um pouquinho menor, né? vamos dar uma ajeitadinha aqui dentro dos olhinhos vamos então fazer um círculo os olhos, né? outra bolinha dentro e o pontinho de luz agora a gente vai fazer aqui nessa parte de cima a pálpebra dela que dá todo aquele charme no olhinho e já puxamos os cílios depois, claro, quando a gente for pintar a gente vai fazer mais bonitinho e do outro lado a gente faz a mesma coisa sempre cuidando para tentar deixar do mesmo tamanho a gente fez neste tamanho ali vamos fazer aqui também, ó mesma altura bolinha dentro e pontinho de luz aqui se a luz está deste lado aqui tem que ficar deste outro lado aqui nós vamos fazer a pálpebra e puxamos os cílios certo? entre este meio aqui e esta parte aqui que é o final do círculo que a gente começou vamos fazer mais uma divisória e aqui vamos fazer um pequeno narizinho um pequeno triângulo ele já vai dar o formato de um nariz tá bom, gente? e aqui nós vamos aproveitar para fazer a boquinha vamos puxar desta parte aqui que é mais ou menos onde está bolinha do olho até aqui eu acho que fiz muito para baixo não tem problema, a gente faz de novo aqui sobe até esta parte do círculo e volta aqui a gente faz um Mzinho e aqui um meio círculo e está pronta a boquinha dela agora vamos fazer a parte de cima do cabelo vamos dividir esta parte do meio ao final do círculo na parte de cima no meio marcamos as sobrancelhas pequenininhas e aqui começamos o cabelinho vamos fazer uma curvinha aqui subindo até o círculo e aqui também e desce aqui do lado aqui, gente, acima nós vamos começar a fazer o cabelinho então sobe um pouquinho aqui marca o redondinho da cabeça em cima o coque do cabelo dela o penteado então nós vamos fazer risquinho para cá curvadinho desce um pouquinho e junta com o outro aqui curvadinho também e no meio um risquinho da tiara certo até aí? até próximo do olho aqui nós vamos fazer a orelhinha então ela sempre é perto do olhinho e próximo a boca então ela vem aqui cuidando para não pegar na franjinha que a gente vai colocar do cabelo aqui e volta aqui a mesma coisa a altura do olho começa a orelhinha e a altura da boca ela finaliza e aqui desce cabelinho e volta depois ele vai ficar bem bonito depois que a gente apagar aqui as marcações vocês vão ver continuamos o cabelinho aqui por trás da orelha a gente dá mais uma puxadinha aqui também bom, antes de terminar o cabelinho nós vamos pegar mais ou menos a medida que foi da cabeça e vamos fazer aqui que vai ser o corpinho do nosso bela chibi a nossa princesa bem abaixo da boquinha nós vamos marcar um quadradinho que vai ser o pescoço aqui aí pegando essa medida gente do olhinho aqui e aqui vocês vão ter a medida dos ombrinhos dela mais ou menos aqui vamos fazer um pequeno retângulo que não é um quadrado um retângulo vai ficar mais ou menos aqui e a partir desta caixa aqui nós vamos puxar o vestido vai ser curvinha pra cá e outra curvadinha pra cá neste outro lado imaginamos que seria um círculo, né? só que a metade e aqui a gente faz levemente curvado, gente pra dar aquele movimento no vestidinho dela já temos a parte do corpinho agora vamos para os bracinhos vamos marcar aqui o ombrinho puxamos aqui outro risquinho aqui uma articulação que eu já falei em outros desenhos também e puxamos aqui aqui nós vamos ter a mãozinha dela nós vamos fazer depois primeiro o esqueletinho fazer o mesmo deste lado e o detalhe, gente é que ela traz nas mãos uma rosa que tem tudo a ver com a história então vou puxar aqui o cabinho da rosa continuo aqui puxo uma folhinha pro lado outra folhinha pro outro lado e a rosa nós vamos fazer assim uma ovalzinha pra cá outra ovalzinha aqui fecha e outra lá em cima e aqui tá a nossa rosinha agora eu vou cobrir, né? este esqueletinho de mão que eu fiz aqui vamos colocar vamos colocar um meio círculo bem grande aqui quase uma letra C e neste outro lado também e preenchemos os bracinhos aqui a mãozinha e aqui a mãozinha vai estar com a mãozinha fechada agora nós temos que terminar o cabelinho, né? que tem a parte de baixo então nós puxamos aqui uma curvinha outra curvinha pra cá e fecha puxa a curvinha aqui sobe a voltinha e fecha e ela está pronta a nossa princesa bela então agora a gente vai apagar a marcação que é toda essa parte do lápis feio que a gente acaba deixando no desenho e vai ficar só a parte bonita só a parte que é do desenho mesmo vamos tirar toda a marcação prontinho aqui está o desenho pronto pra ser colorido aí você vai escolher se você quer pintar com canetinha com lápis de cor com aquarela enfim eu já separei aqui eu fiz o desenho num papel de aquarela porque eu quero fazer com as minhas aquarelas que eu gosto bastante mas depois vocês vão ver no processo da pintura que eu acabo usando sempre mais outros elementos também de pintura eu faço coloco tinta eu coloco lápis de cor enfim o que eu achar que vai dando aquele toque especial então eu vou preparar aqui um cor de pele deixar uma pezinha minha nossa eu sou muito bagunceira vocês que já acompanham o canal que já sabem disso né não precisa eu dizer então eu vou misturar um pouquinho de marrom ou branco você que tá assistindo agora me conta qual o seu personagem qual a sua princesa Disney favorita que eu faço aqui no canal já fiz outros também já ensinei aquele desenho da Cinderela no estilo Chibi eu já ensinei mas também já fiz elas na versão original mesmo eu acho que foi no shorts mas se você gosta dá uma olhadinha tanto aqui nos vídeos longos quanto nos shorts porque os shorts eu acabo fazendo mais rápido então eles tem praticamente todos os dias eu consigo colocar os vídeos shorts só os vídeos de passo a passo que são um pouquinho mais demorados que dependem da edição e tal mas sempre que é possível eu tô por aqui fazendo os videozinhos a pedido de vocês né que é o que importa não adianta fazer aqui um desenho que eu quero só eu gosto tem que ser aquilo que vocês me pedem por isso que eu sempre coloco nos vídeos se você tem algum personagem preferido que eu gostaria de ver aqui no canal pra sempre colocar nos comentários porque as vezes eu não conheço mas eu vou lá procuro descubro quem são os personagens cara alguns são faces que eu conheço já que eu gosto como as princesas Disney essas eu já conheço praticamente todas né já tem mais familiaridade mas tem uns personagens que quando eu leio o nome as vezes não sei fazer nem a pronúncia direito imagina conhecer o personagem e fica bem difícil mas nada que a gente não resolva procurando né procurando na internet principalmente eu vou aproveitar com a aquarela que eu já tô aqui com o pincelzinho úmido vou fazer todo o fundo do desenho com a aquarela o bonitinho dos chibes é que eles tem toda essa desproporcionalidade né gente daí fica esse cabelão muito lindo só dá um trabalhão pra pintar mas ele fica muito legal eu gosto pelo menos né de pintar não sei se todos vocês aí preferem fazer mais o desenho ou a pintura mas eu acho a pintura mais divertida eu comecei faz pouco tempo trabalhar com aquarela meu forte mesmo é com a tinta óleo né pinto telas enfim então eu achei que eu nunca ia conseguir trabalhar com aquarela gente verdade porque aquarela ela é muito delicada e porque tem essa mistura com a água ela fica essas cores assim delicadas mesmo não sei que palavra outra eu usaria diferente da tinta óleo que eu carrego na tinta então eu nunca fui muito boa com tinta com pintura delicada assim eu sempre deixo as coisas muito escuras não sei isso desde sempre desde a época de escola mesmo eu apertava lápis de cor sei que não é muito certo mas as vezes o resultado fica tão bonito fica uma cor tão viva e eu preferia e eu não conseguia fazer trabalhar com aquarela por causa disso porque aquarela é muito delicada e agora eu tô tentando então esses vídeos vocês podem ver eles são todos de tentativas de experimento nada assim que se diga nossa ela tá fazendo profissional eu não sou profissional não de aquarela espero um dia ficar fera nesse aqui mas ainda não sou mas quem sabe se eu treinar bastante né é o que eu digo pra todos vocês assim que acompanham o canal é sempre importante a gente não desistir do que a gente quer aprender como tô querendo aprender aquarela e tô tentando errando fazendo é aquela coisa se você não tenta você nunca vai aprender agora gente vou passar o amarelinho no vestido depois vou fazer toda sombra e luz pra avaliar vou fazer com canetinha mesmo que vai ser mais fácil isso enquanto vai secando aqui a aquarela vou fazer os olhinhos dela agora que os olhinhos estão quase prontos estão prontos praticamente vou fazer aqui um contorninho de sombra reforçar aquela sombra que eu tentei colocar primeiro com a aquarela ficou muito fraquinha então vou fazer esse retoque aqui e que tá pronto o nosso desenho de hoje agora é só assinar né gente e aí já me conta o que você achou desse desenho se você gostou se você conseguiu fazer na sua casa enfim coloca aí o que deixa a sua curtida que eu vou gostar muito de saber a sua opinião mas no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado fica aí o meu super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau